Alô, querido telespectador, seja muito bem-vindo a mais um vídeo daqui da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Me chamo Felipe Lima e faço parte da equipe da Biblioteque. Como muitos de vocês já sabem, escolhemos temas mensais aí para trabalhar as atividades, né? E para esse mês de março, a gente escolheu falar sobre mulheres que inspiram nessa atividade, de hoje, no dia primeiro do mês que se inicia, falaremos sobre ela, que é uma das maiores autoras e escritoras que o Brasil já teve, polêmica, ativista política, jornalista, Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu em 1910, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Com poucos dias de vida, mudou-se para Quixadá, onde sua família tinha uma fazenda e terras. Desde muito pequena, sempre foi uma leitora voraz. Aprendeu a ler e a escrever com cinco anos por influência de sua família. Seus pais, que eram leitores assíduos, liam grandes nomes, como essa de Queiroz, Machado de Assis, Balzac, Dostoyevsky. E isso fez com que ela se moldasse por esse caminho. No ano de 1915, ocorreu uma grande seca no estado. Por isso, ela e seus pais se mudaram para o Rio de Janeiro, atrás de melhores condições de vida. Depois de um breve período, volta para o Ceará e ingressa na Escola Imaculada Conceição, um colégio religioso, onde ela fica até os 10 anos de idade. Já no ano de 1930, depois de ter sido submetida a testes por conta de uma suspeita de tuberculose, ela é obrigada a permanecer em repouso, fazendo com que ela sente-se e escreva bastante. É aí, então, que ela resolve escrever um livro, que seria mais tarde a sua obra-prima, chamado O 15. Raquel manda esse livro para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, agradando muitos críticos, fazendo com que ganhasse popularidade. Nesse livro, ela narra a grande seca de 1915, que fez com que ela se mudasse para o Rio de Janeiro. Além de escritora, a autora era também jornalista e tradutora. Traduziu grandes nomes como Emily Bront, Jane Austen, Fyodor Dostoyevsky, Balzac, Agatha Christie, entre outros. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Foi também a primeira mulher a receber o prêmio Camões, oferecido pelos governos do Brasil e Portugal para aqueles que têm contribuído para o enriquecimento literário da língua portuguesa. Também teve algumas desavenças políticas, sendo inclusive presa no regime ditatorial do ex-presidente Getúlio Vargas. Portanto, pode também ser definida como uma escritora da década de 30 do século 20, da segunda fase do período modernista, autora nordestina, que visava em suas obras retratar a vida do sertanejo, mostrando sua peleja, seu trabalho para fugir da seca, como é bem retratado em sua principal obra. Então, a importância da Raquel de Queiroz para o país se deve ao fato não só pela participação política, seu engajamento social, mas também e principalmente pela sua contribuição literária. em suas obras ela tinha uma característica muito forte, que era o regionalismo, descrevendo secas, situações onde ela vivia, questões bem específicas, muito do nordeste e principalmente do Ceará. Ela teve muitas obras escritas e vai passar algumas delas para vocês darem uma olhadinha aí. E aí? 1915, Nordeste, a seca enfrentou. Inspirado em tal desastre, o 15 Raquel criou. O romance tem dois planos, duas famílias do sertão, tem de Chico Bento e a de Vicente e Conceição. Apesar dos 22, Conceição sem se casar, com seu primo o Vicente não parava de sonhar. Uma parte muito trágica vou agora lhe contar. Ocorreu com Chico Bento, foi-lhe grande seu pesar. Sua vida de vaqueiro, obrigado a abandonar. Durante o longo percurso, deixando para trás o norte, seu caçula se envenena com a mandioca forte. Era brava e estava crua e o levou rumo à morte. À frente, com desespero, viu uma cabra e se foi matar. Mas logo apareceu o dono para o animal lhe tomar. Léguas e léguas depois, com muita tristeza e fome, primogênito de Chico, no comboio segue e some. Chega, enfim, a destino campo de concentração. Chico é reconhecido pela prima Conceição. Anjo por Deus enviado, ajudou a Chico Bento. Conseguiu-lhe um emprego e findou seu sofrimento. Chega, enfim, a destino campo de concentração. Chega, enfim, a destino campo de concentração. Chega, enfim, a destino campo de concentração.